O meu vizinho se aposentou pelo BPC, é igual a aposentadoria? Será que ele vai ter os mesmos direitos que eu que estou contribuindo no INSS há muitos anos? Eu vou te explicar exatamente tudo sobre essa sua dúvida, mas eu preciso que você assista até o final desse vídeo para que você possa compreender totalmente esse assunto. Mas antes, verifica se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva. A sua participação é muito importante para o canal e assim você também não vai perder nenhum vídeo novo que vai te trazer uma informação importante para que você saiba dos seus direitos. Olá, eu me chamo Jaqueline Machado Martínez e esse é o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O BPC, ele não é uma aposentadoria. E existem diferenças entre o BPC e a aposentadoria. Essas diferenças fazem com que o BPC só seja mesmo uma opção para quem não tem direito a uma aposentadoria, porque a aposentadoria tem algumas vantagens. O BPC, ele é um benefício assistencial. Tem diferença entre o benefício assistencial e a aposentadoria. Eu vou te explicar essas diferenças para que você possa avaliar qual é o melhor para o seu caso específico. O BPC, ele é um benefício para pessoas que têm acima de 65 anos ou pessoas com deficiência. Para ter direito ao BPC, a pessoa precisa estar incluída no conceito de baixa renda. E para o BPC, foi estipulado que conceito de baixa renda é quando todo aquele grupo familiar, aquelas pessoas que vivem dentro da mesma casa, ganham menos que um quarto do salário mínimo. Além disso, essa baixa renda precisa estar comprovada através do Cade Único. São aquelas pessoas inscritas no CRAS, aquele programa do município. Lá é feita uma avaliação social, uma avaliação da vulnerabilidade daquela família, ou a renda familiar, as dificuldades daquela família, aquele grupo familiar. Então, para ter direito ao BPC, é preciso antes estar inscrito no Cade Único. Mas quais as diferenças entre o BPC e uma aposentadoria? O primeiro deles é o valor. O BPC é sempre o valor de um salário mínimo. Independente dos recolhimentos, não ultrapassa um salário mínimo. Já a aposentadoria, daquela pessoa que contribuiu, que trabalhou ao longo da vida, ela pode sim ultrapassar o salário mínimo. É possível se aposentar até com o teto do INSS, que atualmente ultrapassa mais de R$ 7 mil. Outra diferença é o décimo terceiro. O BPC não dá direito ao décimo terceiro. Já a aposentadoria, a pessoa que recebe a aposentadoria, tem direito a receber o décimo terceiro salário. Pensão por morte. A pessoa que recebe a aposentadoria, se ela tem dependentes, se ela tem um companheiro, uma companheira, se ela tem filhos menores, se ela tem filhos com deficiência, quando ela falece, esses dependentes têm direito à pensão por morte. Isso numa aposentadoria. Agora, uma pessoa que recebe BPC é um benefício assistencial. Ela não vai ficar para os dependentes. Se aquela pessoa que recebe BPC tem ali um companheiro, uma companheira, que precisaria dessa pensão por morte, quando a pessoa falece, ela não vai ter direito a essa pensão. Essa é uma das diferenças do BPC para a aposentadoria. E pode parecer pequenas diferenças. Mas na realidade, no dia a dia das pessoas, essas diferenças trazem muita dificuldade para aquela pessoa, para aqueles familiares. Possibilidade de cessação do benefício. O BPC existe o pente fino. Ele até é muito famoso. Muitas pessoas já ouviram falar do pente fino do INSS. A cada dois anos, geralmente, o BPC, aquelas pessoas que recebem o BPC, passam ali pelo pente fino do INSS. E se a pessoa saiu dali daquela característica para receber o BPC, ela pode sim ter o seu benefício cessado e perder ali o direito ao seu BPC, se ela já não cumpre os requisitos. Já a aposentadoria, em geral, ela não existe a possibilidade de ser cessada. Exceto, é claro, a aposentadoria por invalidez, que pode, de tempos em tempos, ocorrer uma conferência que aquela pessoa continua ou não inválida. E se essa pessoa, por algum caso, se recuperou, ela pode sim ter essa aposentadoria por invalidez cessada. Mas a grande maioria das aposentadorias, elas não passam por pente fino e elas vão perdurar a vida toda daquela pessoa. Portanto, é muito importante que você fique atento. Se você tiver a oportunidade de se aposentar, se você já tem benefícios, se falta pouco, se faltam poucas contribuições, o ideal é que você termine ali o que falta para a sua aposentadoria e se aposente. Porque o BPC, ele não é uma aposentadoria. Ele é um benefício de prestação continuada e você vai perder muitos direitos se você optar pelo BPC, quando poderia contribuir mais um pouco e conseguir a sua aposentadoria. A minha dica é que você, antes de escolher pelo BPC, se você já tem contribuição, se você trabalhou bastante tempo ao longo da sua vida, é consultar um advogado e ver se de fato o BPC é a melhor solução para você. O BPC é ideal para aquelas pessoas que contribuíram muito pouco ou que nunca contribuíram e vivem ali em condição de baixa renda. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveita e deixe o seu like. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário. Compartilhe essa informação, porque ela vai ajudar muitos amigos e parentes que vão ficar gratos por você estar ajudando-os a entender melhor a diferença do BPC e a aposentadoria. Se você já fez tudo isso, muito obrigada pela sua participação.